Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. E abrindo com essa notícia que foi destaque em Teresópolis nas últimas horas, a prisão de um jovem acusado de cometer diversos crimes na condução de uma motocicleta. A gente foi surpreendido na semana passada com aquele vídeo desse indivíduo, o Renan Rocha da Silva fazendo manobras na rodovia, quase causou um acidente com um caminhão, um acidente grave. Então nós fizemos a identificação dele e descobrimos que ele tinha mais de 100 postagens empenando motos em ruas e rodovias, empenando motos no centro da cidade de Teresópolis, um absurdo. Então na semana passada, na quinta-feira, nós pedimos a prisão dele e pedimos a apreensão dos veículos. A justiça não concordou com o nosso pedido de prisão, mas concordou com a questão da apreensão das motos. Então nós realizamos hoje a operação, apreendemos as motos utilizadas por ele, estamos fazendo buscas nas lojas dele, porque existe informação de que nas três lojas que ele tem, os produtos são falsificados. Então a perícia da polícia civil está realizando lá uma ação de exame pericial para constatar se são falsificados ou não. Se forem, também vão ser apreendidas todas as roupas e ele vai responder também por esses crimes. Ele está respondendo até agora por 184 crimes. Nós indiciamos ele por 90 vezes por expor manobra em via pública, realizar perícia em via pública, utilizando motocicleta. Indiciado 90 vezes por falta de habilitação. Indiciado por perigo à vida de outra pessoa. Indiciado por incitação ao crime. Indiciado por ato obsceno. Então nós tiramos ele de circulação. E dou recado para os outros. Acabou a farra aqui. Se ficar de gracinha com motocicleta no meio da rua, vai ser preso. Não tem essa brincadeira mais. Entendeu? Não tem mais. Se fizer, vai ter a mesma resposta que o Renan está tendo no dia de hoje. Isso aqui, se ter exótico, não é bagunça. Se os espertinhos acham que isso aqui é bagunça, acabou a bagunça. Entendeu? Muda de cidade, vai para outro lugar. Agora aqui não vai fazer mais. Com a palavra, a autoridade policial. Se você não compreendeu ainda a gravidade dessa situação, preste atenção nessa reportagem. Infelizmente, a inversão de valores é frequente em nossa sociedade. Não é exclusividade de Teresópolis. É o poste fazendo xixi no cachorro o tempo todo. E o delegado foi bem claro. Logicamente, empinar moto não é crime. Desde que a prática seja realizada em uma pista especialmente para esse fim. Um autódromo dentro do seu sítio, galpão, qualquer área particular. Agora, em via pública, é que sim. Infração de trânsito e crime. Não é porque você quer que deixa de ser crime. Não é porque você acha bonito ficar empenando moto que é crime. Aliás, que deixa de ser crime, né? Não é porque você acha que deixa de ser crime. É crime, o delegado frisou bem, 184 indiciamentos que esse rapaz sofreu. 184. Colocando a vida de terceiros em risco. O delegado foi bem claro. Esse é um dos muitos casos que tem sido presenciados aqui na cidade, infelizmente. E aquele vídeo lá da BR-116 foi o ápice. A gente vem falando desse tipo de situação aqui em Teresópolis frequentemente. A carreta, por muito pouco, não saiu da pista. O motorista não perdeu o controle. Invadiu a faixa contrária e atingiu três ou quatro veículos que não tem nada a ver com essa história. Então, se coloque no outro lado aí. Imagine se a sua família está viajando pela estrada e o caminhoneiro perde o controle por causa de um irresponsável como esse rapaz. Além desses crimes todos, ele foi indiciado. Não sou eu que estou dizendo. Não é nenhum meio de comunicação. É autoridade policial. E foi aceito pela justiça. Foi indiciado. Vai responder criminalmente. Então, repetindo, não é porque você acha bonito que não é crime. É crime, sim. E, aliás, a outra prática comum a esse caso, aliás, comum a esse caso e que se repete em outras situações, aliás, é divulgar esse tipo de situação em redes sociais. Porém, já foi aprovado pelo Senado, foi aprovado pela Câmara, e só falta agora que seja sancionada pelo presidente, uma lei que também criminaliza esse tipo de situação. Sobre essa questão, o delegado Márcio Dubrugas, que é o titular da 110DP, também fez um alerta. Preste atenção você que gosta de curtir esse tipo de coisa em rede social, ou pior do que isso, divulgar nas redes sociais. Preste atenção na fala do delegado titular da 110DP. Se cuida também, porque a gente está vascurando também os seguidores. Quem estiver fazendo a mesma coisa também vai responder. E outra coisa, nós representamos pela exclusão dos perfis dele do Instagram e também do Facebook. Ele não vai usar isso aí mais para fazer incitação a crime. A última vez foi hoje. Então, assim que a gente comunicar no dia de hoje, o Instagram e o Facebook, eles vão ter que tirar do ar o perfil dele. Lembrando, caso você não tenha tido notícia, em São Paulo, o influencer que agia da mesma maneira perdeu contas com mais de 5 milhões de usuários. Justamente porque ocorria a incitação ao crime. A incitação ao crime. Essa entrevista foi realizada pelo Cacau, que é parceiro da Diário TV, e também conversou com o representante da Polícia Rodoviária Federal. Foi uma ação em conjunto da Polícia Civil com a PRF. A pessoa olha e percebe que uma rodovia ou outra não tem o radar, não tem o radar, não está sendo monitorada por radar. Mas tem câmeras, tem todo um trabalho que a polícia faz também que identifica o motorista, né? Exatamente. Nós temos uma capacidade muito maior de identificar o usuário apenas por câmeras de radar. Nós temos diversos serviços, denúncias, e que a pessoa, nesse caso realmente, parecia que ninguém teria como conseguir chegar no infrator. E está aí a prova de que é possível, sim, levantar. Juntamente, então, com essa integração com a Polícia Civil, mais do que nunca, isso se torna cada vez mais fácil. Exatamente. Leonardo, obrigado mais uma vez. O Renan, ele é habilitado, ele está habilitado, e se ele for habilitado, ele perde a carteira, como é que funciona? Não, ele não é habilitado, inclusive, esse é um outro crime que, frente ao CTB, ele cometeu. Além de participar de manobras e perícias na rodovia, um crime de trânsito capitulado no CTB, dirigir veículo automotor gerando perigo de dano sem ser habilitado também é um outro crime de trânsito previsto no CTB. Então, assim, da parte que mais afeta a PRF, esses são os dois crimes que ele cometeu e que ele está respondendo aqui hoje por isso aí. Leonardo, obrigado aí pela sua participação, tá? Obrigadão mesmo. Pra você, repetindo, você que chegou agora, você que defende esse tipo de situação em via pública, repetindo, em área particular, em galpão, em autódromo, o que você pode fazer? Pode fazer a cambalhota, pular de trás pra frente, de frente pra trás, empinar com roda da frente, de trás, sem roda, pode fazer o que quiser. Em via pública, não. Olha só, só pra vocês terem uma ideia, os crimes que esse rapaz foi indiciado segundo a Polícia Civil. Artigo 308 do Código de Trânsito, exibir perícia e manobra em via pública, detenção de seis meses a três anos. Foi indiciado 90 vezes por esse crime. Artigo 309 do Código de Trânsito, falta de habilitação. 90 vezes ele foi indiciado por esse crime. Artigo 132 do Código Penal, perigo de vida a outra pessoa por conta dessa situação aí. Pena detenção de três meses a um ano, se o fato não constituir crime mais grave. Artigo 286 do Código Penal, incitação à prática de crime, que é divulgar nas redes sociais, detenção de três meses, de três a seis meses. E por último, ato obsceno, em razão de expor partes íntimas enquanto produzem a motocicleta, detenção de três meses a um ano ou multa. Informações da Polícia Civil sobre os crimes registrados. As pessoas querem, infelizmente, fazer valer apenas uma parte da Constituição, que é o direito de ir e vir. Porém, o direito de ir e vir está atrelado à responsabilidade. Não há essa liberação total, nenhum direito é total. Então, sem responsabilidade, você não tem sequer o direito de ir e vir. Para você que insiste nesse tipo de prática, eu vou repetir aqui uma parte, uma fala do delegado sobre essa preocupação com a vida de terceiros. Porque se o motoqueiro caísse e machucasse sozinho, o problema dele ainda assim vai ocupar um leito de uma pessoa que pode precisar, em consequência, de uma coisa séria, mas o problema é dele. Você que insiste em colocar a vida de terceiros em risco, preste atenção nessa fala do delegado titular da 110DP. E dou um recado para os outros. Acabou a farra aqui. Se ficar de gracinha com motocicleta no meio da rua, vai ser preso. Não tem essa brincadeira mais. Entendeu? Não tem mais. Se fizer, vai ter a mesma resposta que o Renan está tendo no dia de hoje. Isso aqui, se ter exótico, não é bagunça. Se os espertinhos acham que isso aqui é bagunça, acabou a bagunça. Entendeu? Muda de cidade, vai para outro lugar. Agora aqui não vai fazer mais. Parabéns à Polícia Civil e à Polícia Rodoviária Federal, uma resposta que a sociedade vinha cobrando já nesses últimos muitos meses. E agora o auge é essa situação lá da BR-116. Falando em trânsito, agora no finalzinho da tarde foi registrada mais uma colisão no centro da cidade, envolvendo moto e carro. Avenida Feliciano Sodré, próximo ali a Rua de Jalma Monteiro, onde foi necessário, inclusive, fazer o desvio do trânsito. Trânsito sentido alto para que as vítimas desse acidente fossem atendidas pelo corpo de bombeiros. Ainda não temos mais informações sobre as pessoas envolvidas nessa colisão. No final da noite anterior, foi registrado um incêndio em um veículo no bairro do Bom Retiro. Registro feito pelo CACAU, José Carlos dos Santos, que é parceiro aqui da Diário TV, mostrando essa situação. Durante a madrugada, olha só, o veículo estava no posto de gasolina, segundo a porada. Pelo CACAU, de repente começaram as chamas, provavelmente em consequência de algum problema aí na parte elétrica. E o veículo foi empurrado para fora do posto porque o perigo de explosão. O corpo de bombeiros foi acionado, chegou rapidamente ao local, durante a madrugada, trânsito livre. Os bombeiros conseguiram chegar rapidamente ao local e fazer o controle das chamas. Felizmente, ninguém se feriu. Agora o assunto é tráfico de drogas, mais uma grande apreensão e prisão realizadas pela Polícia Militar aqui no município. Dessa vez, o trabalho feito pela PM, setores Patamo 1 e 2, e Polícia Reservada, AP2, lá no interior do município, Sebastiana. Um jovem foi preso e nessa ocorrência foram apreendidas 141 pedras de crack. Olha só, esse tipo de droga não é muito comum aqui na cidade, mas foi encontrada nessa ocorrência, lá no interior do município, 141 pedras de crack e também a polícia apreendeu R$ 125,00, dinheiro que teria sido obtido com esse ato ilícito. Teresópolis iniciou um projeto que tem aí tudo para dar certo e que já vinha sendo cobrado há muito tempo, que é a Patrulha da Intolerância Religiosa. Começou aqui na cidade esse projeto e será ampliado para todo o estado do Rio. Iniciativa inédita no país, na área de segurança pública, o Programa de Proteção à Liberdade Religiosa, Coronel PM Jorge da Silva, foi lançado na manhã desta quarta-feira, dia 2, pela Secretaria de Estado de Polícia Militar, em evento realizado no Centro Integrado de Comando e Controle na capital fluminense. A iniciativa do projeto começou em outubro de 2021, em reação a violências sofridas pela mãe Lilian Diogun, que teve inclusive um centro religioso de sua responsabilidade incendiado no bairro da Tijuca. Surgiu através de uma dor, né, da terceira vez que eu já tinha sofrido um ato de preconceito religioso, foi quando eu falei, chega, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi quando eu criei, na intenção, eu usei como parâmetro a lei, a Patrulha Maria da Penha, e aí eu criei o projeto de proteção à diversidade religiosa. Na verdade, a gente sabe que o estado tem esse compromisso em defender, porque faz parte de política pública, mas eu fui por amor mesmo, fui pela coragem, eu falei, alguém tem que me escutar. E graças a Deus me ouviram, e não só o projeto, mas a capacitação do policial para atender esse tipo de demanda, porque a gente não tem, né, a gente não tem o policial preparado para isso. E quando eu criei o projeto, eu pensei também nisso, em como preparar o policial para isso. Foi reconhecido pelo nosso secretário, né, o coronel Henrique, inclusive também já fui convidada para Salvador, para Minas e para São Paulo para eu apresentar esse projeto lá. Na verdade, eu vou levar o projeto, o escopo principal, né, e aí, porque hoje o projeto não é mais meu, né, hoje o projeto é da polícia. Mas eu vou levar a minha ideia para que outros estados também possam, de repente, apoiar isso aí. O projeto foi baseado num estudo, né, foi feito um estudo pelo Major Marcelo, que é o subcomandante de Teresópolis, ele fez um estudo excelente, aonde ali a gente identifica todas as vertentes religiosas que já sofreram algum tipo de intolerância. Né, de preconceito, intolerância não, preconceito. E aí, baseado nisso, a gente está trazendo agora a patrulha para defender a todos. Então a gente tem um estudo antes, tem um estudo de causa primeiro, para depois a gente poder combater, para saber que não vai ficar impune. Nesse primeiro momento, o projeto será implantado na área sob responsabilidade do 30º Batalhão. Após análise de desempenho, o projeto será levado para outras unidades policiais do Estado. Reportagens sobre o assunto, né, edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis. Vamos agora ao quadro Diário e Comunidade, a reclamação vem do bairro do Golfe. Olha só, em consequência desse último período chuvoso, né, parte da via cedeu nesse trecho, né, olha só o tamanho do buraco. E o restante da rua, rua Francisco Lisboa, no bairro do Golfe. Cadê o paralelo, né, o paralelipípedo? Totalmente arrastado, já estava ruim. E o pouco que tinha foi arrastado pelas chuvas. Os moradores reclamam dessa grande dificuldade de acesso. Reclamações para o nosso quadro Diário e Comunidade podem ser enviadas para o WhatsApp 2742 9977. O governo do Estado anunciou aí a liberação de recursos para a reforma do Terminal Rodoviário. O assunto foi divulgado nesta sexta-feira pela Prefeitura com imagens aí do projeto, do que está previsto para o nosso Terminal Rodoviário José de Carvalho Janotti. Segundo a Prefeitura, esse projeto acabou sendo aí anexado, né, aquele programa de Terezópolis, o Terê Tão Bela, né. Falamos sobre essa reforma do Terminal Rodoviário aproximadamente um mês atrás, com a presença do secretário de infraestrutura, secretário de Estado de Infraestrutura, Max Lemos, né, esteve aqui na redação do Jornal Diário, Diário TV, e anunciou aí esse investimento, né. O Terminal Rodoviário há meses, aliás, há anos, nos últimos meses complicou bastante, mas há anos caindo aos pedaços, muita goteira, e o Terminal Rodoviário, ele é a porta de entrada de Terezópolis, o visitante que chega aqui nos ônibus da aviação Terezópolis, ou passa aqui pelos coletivos de outras empresas, né, sem contar o pessoal do interior do município, que depende desse local para embarcar nos coletivos. Foi anunciado o investimento de 4 milhões de reais para a realização dessa reforma. O governo Vinícius Clausen, que encerrou o ano com aquele grande protesto dos professores, que reclamavam da questão do pagamento do abono do Fundeb, depois do protesto, a feitura pensou melhor, né, disse que conseguiu lá a segurança jurídica e liberou lá o recurso do Fundeb, pode, o governo pode, agora começar 2022 com um novo protesto, dessa vez com servidores de outras categorias. Isso porque foi anunciado aí pelo prefeito Vinícius Clausen um reajuste de 12,46% para a educação, mas para o restante dos servidores de outros setores, como obras, saúde, meio ambiente, não chegou nem perto disso. Em consequência dessa falta de diálogo, segundo o CIN de PMT, foi decidido em assembleia que será realizada na próxima quinta-feira, dia 10, uma paralisação dos serviços públicos e uma manifestação, mais uma, saindo do centro da cidade, da Praça Olímpica, até a sede do Palácio Tereza Cristina. A presidente do CIN de PMT, Kátia Borges, esteve aqui na nossa redação e falou sobre essas questões, essas reclamações dos servidores municipais. Ontem, a assembleia, devido à publicação do reajuste do servidor, do sexto gatilho parcelado dos 12,46% do magistério, ontem na assembleia houve a proposta e a gente vai então ter a marcha do servidor. É uma passeata que vai sair da Praça Olímpica dia 10, quinta-feira, a partir de 9 horas, vai vir até a prefeitura com um pedido de reunião com o prefeito para a gente consertar e tentar resolver o sexto gatilho e ser pago integralmente. A categoria não quer o sexto gatilho parcelado em duas vezes como ele fez, 5% em abril e depois 4,66% em outubro. A categoria não quer, ele não conversou, foi totalmente antidemocrático, não conversou com a categoria. Então, agora, a gente vai para a rua para poder mostrar para ele como a coisa funciona. Não é através de imposição, precisava ser negociado e ele não teve nem a oportunidade, a gente não deu a gente a oportunidade de fazer isso com ele. Ele já colocou, divulgou e quer que a gente aceite. E a categoria não quer aceitar. E teve também esse reajuste para os professores, logicamente não foi o esperado, mas eles terão o reajuste. Isso acabou mexendo um pouquinho também com o restante da categoria dos servidores. Sim, porque o reajuste do magistério, 12,46%, não era o que eles esperavam, mas assim, eles acabaram aceitando. Mas sai hoje, o pagamento sai hoje. E para as demais categorias não vai sair nada. Não existe você dar para uma categoria e não dar para as outras. A hisonomia está onde? Todos nós precisamos de reajuste, de revisão. O sexto gatilho, dividido assim, ao longo do ano, proíbe que eles andem com o salário de qualquer maneira, porque a gente tem 10,16% do índice do salário mínimo. E o servidor vai ter 9,66% só depois de outubro, porque agora só vai ter 5%. Então, assim, isso não existe. O salário dele vai cair 4%, 5%. Então, isso não existe. A gente precisa rever isso. E, infelizmente, como o prefeito fechou a porta, tem que ser na rua. Bom, aí, ainda dentro desse raciocínio da insatisfação do servidor, sempre é lembrado que com o servidor insatisfeito ou a prefeitura deixando de realizar concurso, de prestar aí esse atendimento adequado que impede também a população, né? Com certeza. Já no dia 10, a gente vai ter os serviços parados. Vai funcionar 70% da saúde, vai funcionar 70% do magistério, mas hoje a gente tem muito pote de contrato, então eles podem fazer o nosso serviço, né? Eles vão lá e cumprem os 70%. O servidor estatutário vai estar na rua. Para quem é servidor público estadual, a notícia é sobre a mudança no calendário de pagamento, inclusive, do 13º salário. O pagamento de janeiro, ele já cai agora, sexta-feira, dia 4. E uma determinação minha, após conversa com o secretário de Fazenda e o secretário de Planejamento, é que nós estamos alterando a data de pagamento para o 3º dia útil. Então, o pagamento sai do 10º dia útil e ele passa para o 3º dia útil para que o servidor possa voltar depois de muitos anos, depois de 6 anos, voltar a ter previsibilidade, voltar a não pagar multas, juros, o que gera, com certeza, uma diminuição no poder de compra dos nossos servidores. E esse, então, é o nosso calendário oficial. Mês de janeiro será pago 4 de fevereiro, mês de fevereiro, 4 de março, mês de março, 5 de abril, mês de abril, 4 de maio, mês de maio, 3 de junho, a metade do 13º, dia 30 de junho, mês de julho, de junho, dia 5 de julho, mês de julho, dia 3 de agosto, mês de agosto, dia 5 de setembro, mês de setembro, dia 5 de outubro, mês de outubro, dia 4 de novembro, mês de novembro, dia 5 de dezembro, a segunda parcela do 13º, dia 20 de dezembro, e o salário de dezembro, no dia 4 de janeiro. No ano de 2021, então, nós conseguimos, além de antecipar todos os meses, ainda conseguimos colocar a folha em dia e ainda antecipar, sim, o salário de dezembro, pagando dentro do próprio ano, pagando 14 folhas e sem usar nenhum dinheiro da CEDAI. Foi somente o aumento de arrecadação, o aumento da atividade econômica, assim como uma melhora da fazenda no seu processo de cobrança. Essas e outras notícias você confere em nosso site, netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando sempre, você que nos acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!